Vem pra cá, olha só, um suspeito de roubo a banco, morreu em um confronto com a PM. Menino de vó deixou vovó. Ele tinha 12 passagens pela polícia. Parou agora, não vai ter mais não. Larissa Dourado. Estava escondido em uma casa, numa residência comum no setor rodoviário aqui em Goiânia. E de acordo com as informações da equipe de inteligência da PM2 aqui em Goiânia, junto com a equipe de inteligência também da Rotam, foi feita a averiguação, né, a checagem do local onde esse criminoso estava, né. E um homem aí procurado pela Justiça de Minas Gerais e com mais aí, pelo menos com 12 passagens pela polícia. Todas essas passagens somadas, as condenações, dão aí mais de 60 anos de cadeia pra esse suspeito que agora já não vai mais dar trabalho pra polícia. Ao meu lado tá aqui o tenente Daniel Ramos da Rotam e junto aqui com ele toda a equipe. Conta pra gente a respeito dessa informação preliminar que fez vocês chegarem até esse endereço. Nós tivemos um compartilhamento de informação através do serviço de inteligência PM2 que tinha um indivíduo de altíssima periculosidade escondido no bairro rodoviário. As equipes de pronto se deslocaram até o local e no momento que chegaram pra efetuar a prisão do indivíduo foi recebido por disparo de arma de fogo, revidaram a angiosegressão e o bandido escolheu o caminho dele. Entre essas 12 passagens, algumas que já vinham se repetindo há muito tempo, né tenente? Isso, inclusive por roubo a banco, né? Ele tem 8 passagens por roubo a banco e inclusive uma dessas em Caldasinha ele fez uma família inteira de refém e é um indivíduo que era um quanto mais na vida criminosa. Certo. E aí sempre agia com violência, né? Tinha até questão de aliciar menores para a vida criminosa também. O senhor estava me contando que ele não agiu só em Goiânia, na Goiânia, Caldasinha, Senador Canedo, além de outros estados. Isso, ele agia em todo o território nacional, ele agiu aqui em Goiânia por diversas vezes e dessa vez a gente conseguiu lograr êxito em localizá-lo. Qual a idade desse suspeito e o que foi apreendido no local onde ele estava se escondendo? Ele tinha 46 anos e foi preso com uma arma de fogo a 9mm, né? Uma arma de grande poder de fogo e reagiu contra a equipe e a equipe fez o dever dela.